Eu tô pra aprender, Brinquinho, a fazer uma feijoada boa, eu não sei fazer ainda, eu vou aprender. Eu faço uma feijoada, em um baião de dois, uma festinha de aniversário lá em Brasília, eu chamo a bancada, né, o pessoal da bancada e de outros partidos também, lá na minha casa, lá em Brasília, né. E eu tive a honra de todos esses anos, quem prepara a feijoada pra mim, de aniversário, é a Benedita da Silva. Putz, aí ela faz uma feijoada de arregaça. É uma puta feijoada, hein, gente. Ela tá com quase 80 anos, então ela... E não parece, ela tem uma jovialidade incrível. É, mas eu arrumo duas, três assessoras, assessora, vamos dizer, ajudante, né, pra ela, então ela só fica ali, ó, põe aqui, põe ali, faz isso, faz aqui e tal, mas ela orienta. Então a feijoada é top. Então agora eu tô assim, até sei... Deu até fome agora, porque hoje a gente tá gravando é sábado. Deu até uma ponta de feijoadinha. Mas ela é demais, mas eu preciso aprender a fazer essa feijoada aí. E aí, por favor.